Agosto costuma ser um dos meses mais secos do ano e para incentivar a preservação do meio ambiente e manter a produtividade dos pequenos agricultores de Palmas, está sendo lançado o projeto Agosto Verde. A repórter Lívia Campos tem mais informações. Para tentar mudar essa visão de que agosto é um mês cinza de queimadas, a prefeitura está lançando o Agosto Verde. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o Roberto Sayun, que é o Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural. Bom dia, secretário. O que vai ser, né? Por que Agosto Verde? É, bom dia. É justamente isso que você acabou de falar, para a gente tirar esses 50 tons de cinza do Agosto e transformar num mês de planejamento, num mês que os produtores possam antecipar a sua produção e mostrar várias tecnologias, vários caminhos que eles podem estar repetindo isso em setembro, outubro, novembro, quando eles vão estar fazendo os seus projetos produtivos. O que vai ter nesse mês de agosto, em especial, para os produtores rurais? Olha, nós vamos ter vários dias de campo, nós vamos ter prática, nós vamos ter um seminário, né? Junto com a gente tem várias instituições, como é o caso da própria Embrapa, que vai ter as suas tecnologias, nós vamos ter a Secretaria de Agricultura do Estado, o Ruraltins, a FAERTO, a Unitins Agro, que vai estar junto com a gente nessa questão da mandioca, a Universidade Federal, ou seja, é um pool de conhecimento que vai estar fazendo com que esse conhecimento deságue, né? nesse período de agosto verde. E o produtor que queira participar, quem ele deve procurar, o que ele deve fazer para participar desse agosto verde? É, nós vamos estar fazendo aí um convite especial, as 43 associações de produtores, vai vir também caravanas de outros lugares do Estado, para que também possa estar junto nesse circuito lá, junto com o Ruraltins. Ou seja, vai ser uma movimentação boa para a gente realmente tirar essa questão do agosto, que seja um mês de desgosto. E agora, o lançamento é logo mais às 9 da manhã, como vai ser, qual a programação para esse lançamento? É, na realidade a gente tem que antecipar, né? Para que a gente possa estar planejando até melhor. Então vai ser hoje, né? Às 9 horas. Nós vamos estar junto com nossos parceiros, junto com alguns produtores e fazendo o lançamento. E quero deixar que isso aí, na realidade, é um compromisso da Secretaria com os seus parceiros, para com os produtores, né? Para que nós possamos estar samiando uma agricultura sustentável e para que nós possamos também celebrar com a população de Palmas, né? É a produção na mesa de comida saudável. Essa, então, é a proposta e o compromisso da Secretaria, junto com os seus parceiros. Muito obrigada, secretário. Portanto, vamos colorir aí de verde o mês de agosto. Lívia Campos, para o Bom Dia Tocantins.